Olá, meu nome é Tito Orelhano, eu sou o diretor do estúdio Colecionadores de Ossos e o criador da franquia Dino Hazard, que vai desde jogos, livros, bonecos até agora estreando quadrinhos, graças à maestria do artista Márcio Castro. Meu nome é Márcio, sou ilustrador mineiro aqui de BH, com mais de 20 anos de experiência no mercado editorial e infantil. Faço infográficos também para revistas e jornais, e paleoartes para artigos científicos. Agora estou estreando no mundo dos quadrinhos com a HQ Dino Hazard Comics. Espero que vocês curtam essa aventura no meu traço. Esperamos que vocês curtam os quadrinhos tanto quanto a gente curtiu produzindo eles. Roda o trailer! Aquela foi uma expedição incomum. Uma intensa tempestade surgiu e nós tivemos que evacuar a ilha. Algo inesperado e absurdo aconteceu. Fomos transportados para um lugar distante no tempo, com dinossauros reais, de carne e osso. Mas como pode ser? Nós temos que descobrir como caímos nesse mundo perdido? Ou quem nos trouxe aqui? Nós temos que achar um caminho de volta para o nosso próprio tempo. Ou morrer tentando. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti